Boa tarde galera, já é fim do Argo, já passou de meio dia. Mostrar aqui pra vocês de novo aí ó, Calói 15, totalmente reformada com a pintura original. Olha aí que maravilha, eu não canso de olhar pra esse quadro. Foi colado agora os adesivos, olha aí que coisa linda os adesivos. Olha aí ó, ano 1979, 42 anos esse quadro tem só, preserva aí a originalidade aqui do adesivo de resina. Fiz o vídeo agora, olha aí ó, os amantes aí, olha o brilho aí ó. 4 camadas de verniz, 3 camadas de tinta, entendeu? Top, pintado aí pelo perito aí de, que mexe só com esse tipo de quadro aí. O cara é o cara viu, Calói 15 aí, pros amantes aí de Calói 15. Quadro japonês, peças japonesas, aí o gafo. Foi pintado aí numa oficina de moto, uma das melhores oficinas de moto, viu galera? Olha o brilho dessa bicha aí ó. Mesmíssima coisa, tá na frente lá ó. Entendeu? E só tem um cara no Brasil que vende esses adesivos. Se você quiser ir, o cara é fera, viu? Aí ó, só tem aí. Esse aí veio do Rio Grande do Sul. Micharia, 43 reais com frete. Uma bike dessa em Fortaleza aqui, toda destruída, enferrujada, abandonada, o cara quer 1.200 conto. Uma bike dessa estando pronta é de valor inestimável, né? Tem quem pague 4, tem quem pague 5, tem quem pague 3. O preço dela é nas alturas. Os caras da década de 70 como eu. Aí ó, top. E aqui as peças. Isso aqui é do polimento, olha o aro dela ali ó. Cubo Sunshine. Só o aro que foi trocado, porque o aro não... Esse aro é 27, chegou todo cheio de crosta, nem brilho tinha. Agora foi, comprei o material ali, pra gente passar o tempo na pandemia e a gente faz isso aí, né? Eu vou dar outro polimento, ó. Não tinha brilho de nada. Tava escuro. Aí ó, pina, eu botei o ar aéreo com camada dupla de alumínio. Botei não, já veio com ela, né? O dono falou. Ela ainda tem nota fiscal, galera. Comprada no Ronce. Um hiper mercantil que tinha aqui, que foi a falência aí. Era o maior mercantil que tinha aí. Até hoje ainda tem um nome aí, bolando aí. 27, ó. Né? Os pneus dela aqui ainda, só que tão um pouco rachados. Ali é da outra, né? Cubo Sunshine. Brilho do sol, né? Brilho do sol, Sunshine. Espeça tudo de a compra. Aí ó. Aí ó. Esse aqui tava tudo feio, viu, galera? Aí ó. Cuidado do polimento aí, ó. A parte das coisas foi pra cromar, que é o pino. Tudo veio de fora, viu? O pino dela aqui. Nunca vi um pino tão bem feito, ó. O lado maior aqui, esse aqui, é o lado que pega a coroa. O lado menor é o lado esquerdo, né? Aí ó. Pino com as duas travas, entendeu? E a previsão pra acabar essa bike aí é dois, três, quatro meses. Não tem pressa. Eu tenho uma bicicleta pra andar. Essas peças foram as que não foram cromadas, ó. Que não precisou. As aranhas, elas são de aço inoxidável, ó. Coisa que era pra durar mesmo. Olha aí, ó. As manetinhas aqui, ó. Entendeu? As esferas. Esferas tudo original ainda. A bolinha dessa aqui tem 42 anos. Aí. O que tinha nela era isso aqui, ó. O banco aí, original. Selim. Não tem um rasgo, nem risco, nem nada. Aí tinha essa porcaria de aço aqui, de ferro. E essa catraca não era dela. Catraca dela são cinco. Aqui tem sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aliás, tem seis aqui. Não é dela. Dela é cinco. Três vezes cinco. Quinze. Canote original, ó. Só que eu não quis. Vou botar de alumínio, né? Original, ó. Depois a gente croma um canote desse daqui. Bota num LX pra vender. Paga cem conto no canote desse aqui, ó. Pode meter fé, porque é original, ó. Nome calói. Tudo aqui. Japão. Entendeu? E é isso aí, ó. Isso aqui vai ser colocado a graxa azul, ó. Cara, essa porra aqui, ó. Graxa azul. Bota até em avião. Enrolamento. Fica submerso, né? Petrobras, o pessoal usa muito essa graxa azul. Massa. Porque serve pra tudo. Serve pra minha moto, serve pro carro, né? É uma compra que não foi só pra bike. É a coisa que eu tava precisando mesmo. Líquido de polialumínio. Isso aqui é pra tirar a crosta. Tô ganhando nada com isso, mas a gente mostra aqui. Todos os eixos, ó. Blocagem foi cromar, né? Ó, tem eixo do pedal, viu, galera? Ó, o eixo do pedal. Pedal. Esfera. Tampa. Tudo do pedal. Então você vê que é uma coisa fora de série mesmo. Não é essas porcaria que vende hoje, não. Cara, isso tem bike, tem não sei o que. Que porra nenhuma. Tem imitação. Bike aqui, ó. 42 anos desse jeito aí. Montado ela vai... Não vejo a hora de montar aí. Mas isso aí vai ser devagar, né? Não tem esses gastos. Não tem nada. Não tem nada de muito caro. Nada de nada. Aqui é uma brincadeira. Só que demora porque a gente tem outras coisas pra fazer, né? Tem outras prioridades, né? E é isso aí. Fica a dica aí. Um abraço grande a todos. Bom almoço. Tchau. Tchau.